Que satisfação estar aqui hoje, nesse fim de tarde, nessa noite Mais uma vez reunido com os nossos hermanos e hermanas da Elefeito E aqui, pela primeira vez pra nós, nesse grande palco que é o Baroque Neão Em tempos difíceis, com aqueles que enfrentamos agora, a Eketanera Ganas TV A CIDADE NO BRASIL Vamos a incumplir a desobedecer A ser neste momento, creação De o que não está já lejos, vira a parte de dentro As coisas estão mudando, e as coisas estão rompendo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A revolução A revolução e não se luta de coração. E aí tem nele, com a merda de açui. E aí tem nele, as gana de rindo. Se choca, irmão, quando me morre, quando vai sair. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL